Bem-vindo ao canal Ateliê Catita Petwork. Hoje eu vou ensinar para vocês dois modelos de cobre tigela ecologicamente correto. Não fique fora dessa. Então vamos lá ao vídeo de hoje? Vem comigo! Bom dia! Bom dia! Bem, então agora vamos aos materiais e os tecidos que usei para fazer esse projeto. Eu usei tecidos de chita, vejam que lindas composições, flores miúdas, flores maiores, e a chita tem uma história muito interessante, eu vou deixar na descrição do vídeo. Você também vai precisar de elástico e viés, dependendo da opção que você fizer de projeto, porque são dois. Aí tem um alfineteiro magnético, que eu vou deixar o kart aqui, que eu ensino também a fazer aqui no canal. Agora vamos aprender como fazer esse molde, como que você vai tirar o tamanho ideal para você. Você pega a sua tigela, risque e acrescente 3 cm a essa borda. Veja como eu fiz. Eu acrescentei e assim eu criei um novo tamanho a partir do tamanho que você escolheu. Assim agora eu vou dobrar esse molde em uma, duas, três partes, assim, nesse modelo. Eu vou aparar alguma coisa que precisar, algum restinho. E assim temos o molde pronto. Veja que rápido e fácil de você fazer o seu molde. Esse molde redondo, ele se adapta a outros formatos de tigela. Vejam só, eu tenho aí uma tigela quadrada e esse cobre tigela redondo serve para colocar também. Você vai poder fazer outros moldes se o refratário for retangular ou de outro formato. E assim você tem muitos que você pode adaptar. Faça moldes variados, de tamanhos variados. Vejam só, eu aqui no meu ateliê eu tenho vários tamanhos. Então eu já deixo tudo cortado, defino, PMG. E assim você vai poder fazer e vender, né? Dar de presente. Vejam, agora eu vou cortar sempre economizando o tecido. E aí você risque o molde dobrado no meio, que eu acho mais prático, mas fique à vontade para cortar do seu jeitinho. Assim eu tenho já ele cortado agora e vou colocar o viés. O viés é de 3,5 cm que eu estou usando. Eu achei que adaptou bem ao projeto. Então assim você está fazendo um cobre tigela simples e rápido, com apenas um tecido. Ele é muito útil. Então eu vou dobrar a ponta e vai seguir como guia a própria marcação do viés. Vamos para a costura agora. Vejam, eu estou costurando com a linha Grilon. Vou deixar o cart aqui para vocês verem melhor essa linha. É a opção que eu estou fazendo agora para a costura criativa, é costurar tudo com a linha Grilon. Que é essa linha invisível maravilhosa. Vou deixar o cart para vocês conhecerem melhor. Então agora um retrocesso, um pequeno retrocesso no começo e no final. Eu estou costurando com o ponto menor, que é o ponto 2. E assim, um retrocesso no começo e no final. Olha, eu estou colocando na marcação de 1 quarto aí. Eu vou colocar o guia de costura artesanal que também tem aqui no canal. No final do vídeo eu vou deixar uma playlist com esses vídeos que eu estou citando aqui. Ele ajuda muito na hora da costura, esse guia artesanal de costura. Então agora, olha, é só ir seguindo a própria marcação do viés e ir encostando no guia de costura. Esse guia, gente, é maravilhoso. Prende bem na máquina. E assim você vai segurando com o rachi o tecido embaixo. Ou pode segurar com a mão, fique à vontade. E assim você vai guiando. Mas o rachi ajuda demais a levar esse tecido com firmeza, para que possa costurar, né? Passar a costura. Agora, você... Veja aí, eu não cortei o viés. Isso é uma coisa que eu quero falar. Eu uso o viés no rolo, para que não haja desperdício. Isso é uma dica legal. Agora, já terminei. E eu vou virar esse viés. Agora, veja, olha, como eu faço o acabamento para virar esse viés. Eu vou passar uma costura fina. Uma costura estreita. Vou acomodar esse viés. E vou passar uma costura estreita. E com a ajuda do rachi, eu vou fazer um retrocesso no começo e no final. Eu não vou fazer um pé de máquina. Vejam bem aonde eu estou posicionando a agulha. E assim, vamos fazer essa costura estreita para acomodar esse viés. Vejam bem. Com a ajuda do rachi, fica muito tranquilo. Já foi feito. Agora, eu vou... O que eu vou fazer agora? Acomodar esse viés com o ferro. Não precisa fazer um vai e vem. Mas sim, ir colocando o ferro e prensando esse viés para que ele acomode no tecido. Isso vai facilitar a costura na máquina que nós vamos fazer a seguir. É importante que você faça isso. Acomode esse viés com tranquilidade, prensando ele com o ferro. E agora, vamos à máquina. Bem, então agora, vamos à costura. Veja que ficou tudo já acomodado. Retrocesso no começo e no final. E ali já ficou uma abertura para colocar o elástico. O tecido, ele pode fazer umas ondinhas. Você vai dividindo essas ondinhas, segurando com o dedo aí. Ou acomodando essas ondinhas. Distribua. Então, isso é uma dica também na costura, para que não faça pregas aí, né? Mesmo rebatendo com o ferro, ainda pode, mesmo assim, surgir essas ondinhas que você distribui, segura com o dedo. E é muito tranquilo colocar, ó. E assim você vai fazendo em toda a volta. Agora, escolha o alfinete, o passador de elástico. Eu não corto o elástico. Eu deixo no rolo. E naquela abertura que ficou ali, ó. Eu vou já colocar o alfinete. E assim eu vou passar o elástico. Essa também é uma forma de economizar, não cortar o elástico. E agora nós já chegamos aí no final. Ó. Eu vou fazer uma abertura com o desmanchador, para passar bem próximo à abertura. Eu abro um pouquinho com o desmanchador, puxo o elástico, distribuo o elástico. E agora eu vou unir as duas pontas. Você una da forma que você achar melhor, né? Mas eu gosto de unir na máquina. E assim, vou colocar para dentro daquela abertura inicial que já tinha. Eu, quando eu abri, para sair o alfinete, eu abri e fiz uma abertura bem próxima a essa abertura já existente. E agora eu vou fazer um pontinho invisível aí. E pronto. Está pronto o nosso... Agora veja, eu faço fermento natural. Eu cubro com esse cobre tigela. É maravilhoso. E olha, veja, funciona direitinho em qualquer tigela. Agora vamos ao cobre tigela com tecido duplo, que também eu uso para cobrir as tigelas aqui em casa. Você vai cortar dois tecidos agora, né? E tem várias dicas, preste bastante atenção. Você acomode esse tecido do centro para fora, coloque alguns alfinetes, é que é importante isso. Agora eu vou colocar na medida de um quarto aí, porque eu vou fazer essa medida de um quarto, que é quase 0,5, que eu estou fazendo aí. Mas, se o seu pé de costura for de 0,75, você vai acomodando aí, coloque o guia para ajudar. Agora, eu vou fazer um retrocesso e deixar uma pequena abertura. Assim, eu vou retirar. E eu vou achar a abertura e vou desvirar esse tecido. Olha que legal. Desvirei o tecido. Vou acomodar, né? Toda essa... Eu passo o dedo assim para poder acomodar a costura internamente. E agora, o grande pulo do gato, que eu já deixei vídeo aqui no canal, que é fazer a bainha estreita. Olha como é que é simples você fazer uma bainha estreita com essa dica que eu vou deixar agora. Olha, eu estou vindo, como eu já fiz no outro vídeo. Prendi um pouquinho a abertura inicial, mas eu deixei uma parte aberta. Antes de começar essa costura, eu deixei um pedacinho lá aberto, que é importante. E eu vou puxar com o desmanchador, olha, a costura. Então, eu não preciso ficar tentando acomodar essa costura no ferro. Eu puxo com o desmanchador, também vou deixar na playlist no final do vídeo, para vocês verem com mais detalhes, como eu faço essa costura estreita, né? Essa bainha estreita. Agora, vamos para a bainha larga. Outra dica que eu vou deixar, fique ligada. Como eu tenho que fazer um espaçamento aí, para colocar o elástico, veja, eu coloquei o guia de costura em meia polegada, na segunda marcação da máquina. E aí, agora, olha, é só ir guiando o tecido, aonde você posicionou o guia de costura, e assim, ó, ficou certinho. Eu rodeei o tecido, e ficou a largura correta para passar o elástico. Eu costurei com a linha Grilon, que é a linha invisível. E veja, eu deixei uma pequena abertura, eu vou fazer a opção aí do passador de elástico. E veja que essa dica foi fundamental para que eu fizesse essa segunda costura, com esse espaçamento correto, para colocar o elástico. Então, essa é a dica que você tem que guardar. Eu também não corto o elástico, eu vou puxando o elástico para não ter desperdício. E agora, eu cheguei no final, vai sair tranquilo aí o alfinete, porque tem espaço para isso, vou acomodar o elástico. E assim, nós temos aí, ó, vou costurar o elástico, como eu fiz, no outro cobre tigela, vou embutir, e fazer uma pequena costurinha aí, ó. Vou costurar o que ficou aberto. E assim, terminamos. Olha, esse cobre tigela é útil, muito importante na cozinha. A higienização dele é feita como pano de prato, uso, lavou, sem alvejante. É ecológico, porque você não fica usando muito instrufilme, né, que é aquele plástico. E eu espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.